O Crais 2, do bairro São Félix, promoveu nesta última sexta-feira uma palestra sobre o direito das pessoas com deficiência física, onde a Associação das Pessoas com Deficiência Física de Balsas foram convidadas a estarem presentes. Esse momento é um momento de acolhimento, na verdade, para as pessoas com deficiência. Não poderia ser diferente a equipe Crais 2, junto com a associação, receber as pessoas e falar desse direito. É que é importante. O Crais 2 tem essa força e essa forma de trabalhar com ações. Isso é mais uma das ações importantes que a gente faz no Crais 2, para a gente lutar pelo direito das pessoas que não conhecem, acolher as pessoas da comunidade, então é muito importante. O objetivo do evento foi promover a inclusão e a participação deste público, também em espaços culturais, viagens, sejam elas de ônibus ou qualquer outro meio de transporte, facilitando o acesso e possibilitando a maior inclusão dessas pessoas com deficiência em todos os espaços públicos. Uma grande importância hoje é essa reunião aqui no Crais 2, onde levar o conhecimento a todas as pessoas com deficiência dos seus direitos. Na verdade, o passe livre já é um direito adquirido, o que falta é o conhecimento. E hoje nós estamos fazendo essa ação aqui no Crais 2, levando conhecimento às pessoas que estão aqui hoje, para tirar a sua carteirinha do passe livre e mostrar para toda a cidade de Balsa que eles têm o seu direito. E podem vir aqui procurar o Crais 2 ou o Crais 1, para tirar a sua carteirinha do passe livre, onde vai dar o seu direito de poder viajar, em qualquer lugar do país, tanto faz o seu transporte terrestre, como aquático, aéreo, tudo sem pagar nenhum real. E também dá direito ao acompanhante. A subsecretária de assistência social, Edelice Borges, esteve presente na palestra e falou da importância de mostrar para estas pessoas que elas têm direitos e devem reivindicá-los. Nesse momento, essas pessoas que vieram aqui no Crais 2 hoje vão ouvir sobre os seus direitos, seus deveres, que muitas vezes estão em casa e nem sabem do quanto benefício eles têm. Então, nós estamos aqui agradecendo pela nossa Secretaria de Assistência Social, em nome da nossa Núbia, que é a coordenadora aqui do Crais 2, que vem fazendo um trabalho belíssimo. Aliás, todos os programas da nossa Secretaria, da Secretaria do município de Balsa, vem fazendo essa diferença. E você vê em plena 3 horas da tarde, os nossos veículos que são adaptados, foram buscar essas pessoas em suas casas, para que estarem, para ouvirem dos seus direitos e deveres. A assistente social, Caroline Rocha, falou sobre o momento com os presentes e também sobre a entrega do passe livre, que todas realizaram o cadastro e receberam, para poder realizar viagens em qualquer meio de transporte, sem nenhum custo adicional. Nós realizamos essa ação hoje, através do pessoal da associação também, da associação Balsense, da pessoa com deficiência, e para a gente falar sobre os direitos que eles têm. Não só a pessoa deficiente físico, mas o mental, auditivo, todos esses tipos de deficiência, e também para falar para eles quais são os direitos deles. Direito ao acesso ao passe livre, BPC. Essas pessoas que hoje nessa ação também a gente vai olhar se tem cadastro único, se todo mundo está inscrito sobre esse cadastro único. E depois disso, a gente vai estar emitindo também o passe livre, que é o direito deles poderem viajar. Por isso não passe livre, porque qualquer pessoa pode viajar. E aí hoje a gente está esclarecendo essas dúvidas para eles, vamos estar emitindo também, tá certo? E para a gente é uma satisfação muito grande, nós como os assistentes sociais, a viabilização de direitos, trazer esse pessoal para ele estar conseguindo ter acesso a esses direitos.